Foi mal, galerinha, essa nunca vai sair não, isso aí é só o freestyle mesmo Só brincando aqui, enquanto o meu siso se recupera Acho que eu estourei uns dois pontos cantando essa porra Vou botar em uma máquina do tempo, encher ela de bordo Vou voltar pro passado e reescrever tudo de novo Vou pros anos que tenta me encontrar com o meu sogro Pra fumar mais viado, mais bolado que um ovo Essas ideias não é cura com uma bomba, mas é do tipo História do tipo que te lombra, ele voltou pra casa Essas ideias não é cura com uma bomba, mas é do tipo História do tipo que te lombra, domingão queimando gasolina E aí eu formar, vou comer a sua prima, mas a bunda dela me fascina Eu sou o Alex, fuma no Bex, hoje eu trouxe de vestido, tô preto Nem rumo, Jack, volo o André, sempre existe mais dinheiro a fazer Eu sou o Alex, fuma no Bex, hoje eu trouxe de vestido, tô preto Nem rumo, Jack, volo o André, sempre existe mais dinheiro a fazer Oh, ei, dinheiro a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer Oh, ei, dinheiro a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer Oh, eu vou parar em uma máquina do tempo, encher ela de porro Vou voltar pro passado e reescrever tudo de novo Vou pros anos 60 pra me encontrar com o meu sogro Pra fumar mais viado, mais bolado que um ovo Oh, ei, essas ideias não é cura com uma bomba Mas é do tipo que explodia do tipo que te lombra Ele voltou pra casa, ei, essas ideias não é cura com uma bomba Mas é do tipo que explodia do tipo que te lombra Domingão queimando gasolina E aí eu formar, vou comer a sua prima E aí, mas a bunda dela me fascina E aí, mas a bunda dela me fascina Liguei o Adolfo, aquele mando revoltado Vale, mano, o que te falta é só um baseado Essas ideias não é cura com uma bomba Mas é do tipo que explodia do tipo que te lombra Domingão queimando gasolina E aí eu formar, vou comer a sua prima E aí, mas a bunda dela me fascina E aí eu sou o Alex, fumando Vex Hoje eu trouxe ligue-te do Tope Deu um Budge, follow André Sempre existe mais dinheiro a fazer Eu sou o Alex, fumando Vex Hoje eu trouxe ligue-te do Tope Deu um Budge, follow André Sempre existe mais dinheiro a fazer Oh, ei, deu a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Oh, ei, deu a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Ah, ah, vou batalhar uma máquina do tempo Encher ela de porro Vou voltar pro passado e reescrever tudo de novo Vou pros anos 60 a me encontrar com o meu sogro Pra fumar baseado, mais bolado que um ovo Essas ideias não é cura com a bomba Mas é do tipo, história do tipo Bitch no ombro, ele voltou pra casa Domingão queimando gasolina Eu formo, vou comer a sua prima Mas a bunda dela me vacina Tchau 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 Tchau